O pacotinho já tem preço fechado, já da cenoura? Quanto que tá esse pacotinho? 1,50? Quanto que tem aqui? Não tá caro essa cenoura não? Não tem um desconto não? Hoje o cardápio vai ser purê de cenoura, não sei se você já comeu um purê de cenoura Mas vamos comer um purêzinho de cenoura com berinjela milanesa Vamos embora pras compras, pessoal Lembrando que é sempre bom você trazer seu carrinho pra feira, né? No caso a gente trouxe tomate pra ajudar a gente a fazer as compras, né? Vem maluco, vem madame, vem maluco Quanto que tá essa berinjela aqui? Berinjela? 3,50 quilos? Se vem a triste pra levar comigo Tô vendendo évas Que curam e acalmam Já tamo aqui, pessoal, com a panela no forno Nosso feijão cozinhando ali A água já fervendo já pra gente colocar a nossa cenoura já Que é legal a gente colocar a cenoura já com a água fervendo Que ele não perde tantas propriedades nutritivas, né? Não sei se é verdade, mas eu ouvi dizer Então vamos com nossos ingredientes aqui, pessoal Cenoura Leite A manteiga E uma geminha de ovo Cebolinha E Salsinha E o nosso tomilho que a gente pegou ali na horta Pra dar a finalização O nosso purê Então vamos picar Colocar na panela Deixar cozinhar E depois a gente volta Vamos lá É dia de feira Quarta-feira Sexta-feira Não importa a feira É dia de feira Quem quiser pode chegar É dia de feira Quarta-feira Sexta-feira Não importa a feira É dia de feira Quem quiser pode chegar Vem maluco, vem madame Vem maluco, vem atriz Pra comprar comigo Vem maluco Então, pessoal Aquela clara lá do ovo Que a gente vai usar só a gema A gente já pode jogar aqui já Então a gente vai precisar de ovo E farinha de rosca Pra berinjela A milanesa Então o lance é Já estamos com a berinjela fatiada, né? Dar uma batidinha no ovo Tem um pessoal que costuma jogar sal na berinjela Ou sal no ovo Eu não coloco sal em nada, pessoal Passa primeiro a berinjela Na farinha Depois a gente passa a berinjela No ovo E volta pra farinha Tá empanada Tá empanada Agora é só O óleo bater a temperatura E a gente ferver A berinjela Voltamos aqui pro nosso purê Então Cenoura você dá uma espetada nela Se ela escorrer assim fácil É porque a cenourinha já tá Já tá cozida Então vamos Vamos escorrer a nossa cenoura E Só abaixar o fogo aqui Que a gente já vai voltar com a manteiga derretendo Nessa mesma panela Viu, pessoal? Escorremos a nossa cenoura Colocamos ela no liquidificador Vamos acrescentar um pouco de leite Pra ajudar a bater E vamos bater isso aqui no liquidificador Que deve ser mais fácil Que ficar amassando no garfo, né? Bora A gente derrete a manteiga na panela Pode ser a panela mesmo Que Que você usou pra cozinhar A sua cebola A gente taca aí a manteiga E agora vem com Com creminho de De cenoura Que a gente bateu ali no No liquidificador Você pode amassar na sua casa Se tiver aquele espremedor de batata Também pode usar Fique à vontade aí, pessoal Eu usei aqui o liquidificador Que eu achei que ia ser mais fácil Jogar nossa gema de ovo, pessoal Aí agora é hora dela cozinhar aqui Então, pessoal Agora que nossa berinjela já está empanada Vamos jogar ela aqui pro Pro óleo Pra que ela possa Fritar, né? E lembrando aquela dica lá Que eu falei A gente aqui Quando vai fazer a fritura Sempre procura Usar uma panela alta Pra não que espirra Tanto óleo Por aí Voltando aqui Nosso purê Você pode estar falando Nossa, mas que aparência esquisita O purê é assim Por isso que na hora da gente finalizar A gente vai usar Bastante cheiro verde O tomilho Que vai dar uma aparência E o purê de batata Também é feio, né, pessoal? Aquela coisa branca Que você só está mais acostumado, né? Vamos mudar nossos hábitos alimentares aí Beleza? Enquanto isso A gente vai dando uma viradinha na berinjela E esperando o nosso purê dar o ponto Esperar dar uma cozinhada aí no ovo Dar uma cozinhada um pouco mais na cenoura E depois a gente acrescenta O cheiro verde O tomilho Se tiver uma salve Alguma coisa em casa Você pode estar colocando também, pessoal Aí é do gosto, né? Pimenta branca também Fica muito legal Se você quiser colocar Mas aí fica a gosto Nosso purê já chegou no ponto Já Está aqui o ponto do purêzinho Assim Falta só mais um pouquinho Então a gente já vai entrar já Com aquele cheiro verde Com o tomilho Que vai dar Um gosto especial, né? E também vai dar uma aparência melhor Já que nós não estamos tão acostumados Que essa aparência aqui Do purê de cenoura Estamos aqui com o nosso Cheirinho verde E nosso tomilho já Vamos dar aquela balançada Aí, pessoal Finalizando Nosso purê de cenoura Com cheiro verde E tomilho A salve aqui em cima Para enfeitar Nossa berinjela milanesa Frita E é isso aí, pessoal Lembrando que a gente vem com esse quadro aqui Para trazer isso mesmo para você De mudar os hábitos alimentares Vamos fazer a nossa alimentação mais saudável Com pratos diferentes E mais naturais É isso aí, pessoal Até a próxima Vamos chamar o pessoal agora Ó, agora tá pronto Agora é verdade E aí, galera? Esse vídeo que vocês acabaram de assistir Faz parte do programa Fuligem no Ar Exibido pelo Canal 20 Então anota aí, ó Todo domingo À uma e meia da tarde E se você não é de Ribeirão Ah, não fica triste, não Dá para acompanhar a programação Ao vivo pelo www.canal20.com.br E se você gostou do vídeo Então se inscreve no nosso canal Clicando aqui em cima, ó Falou, rapaziada Valeu Deixa eu dar uma arrumadinha aqui